Amigo, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez aqui mostrando a sua maravilha de hoje, né? Hoje eu vou almoçar uma carinha de porco, olha aí, olha como é que tá, olha como ficou, ó É tipo uma carne assada na panela, né? Eu fritei e depois coloquei um pouquinho de molho, né? Eu não, eu não fiz essa carne não, quem fez foi o meu menino, meu filho que fez, né? Fritou, né? E colocou um pouquinho de água, né? Aí fez tipo um molho E o Homem Goloso vai agora tirar seu arroz E comer tudo e não deixar nada para ninguém Comer tudo Estou sem apetite, estou comendo pouco Eu ia estar até brigando com o Ivo, não comer mais, que tá Hum, olha aí Tem dois pedaços, né? Tem que tirar mais outro, né, meus amigos? Tira só a faca aqui, eu ia cortar Mais outro não, só um Só esse Olha o tamanho desse pedaço daqui, ela colocou pra quê? Tira um pouquinho desse molho aqui Coceiro no nariz Acho que eu já fiquei com raio já Tu tá ouvindo, homem Que homem goloso, rapaz Quer eu tirar mais um pedaço? Não Esse pedaço aí dá pra vocês dois Hum, dá pra vocês dois Aqui é a faca Ou vai comer uns dentes em gato Hum, dá pra vocês dois Tira o teu olho daqui Deixa eu tirar o olho que tu cego Tira o teu olho daqui Girela só naquilo que tu tá comendo Ó, lindo É o homem goloso E o filho também é goloso também O filho é igual o pai O pai não come nem um pingo Olha que coisa bonita É o prato cheio Aprojeta Fartura Muita fartura Passei fome no passado Ih, vai morrer Não seca ainda A barriga nem lembra A gente passou fome Não é obrigado a se desganar de tanto comer não, menina O homem fica sem fogo De tanto comer E come devagar, rapaz Come devagar Deixa de ser doido desse jeito Isso, te queima Tu não tá espetado de fome Passei fome Passei fome Passei fome meu menino, deixa eu comer isso aí, só um, olha o tamanho desse pedaço, olha gente, olha o tamanho desse pedaço, olha, quase meio quilo de carne aqui, tá quente, viu, foi feito por fogo, não tem cordeiro nem garfo, né, pra tu pegar, tá bom o bolinho, cebola é bom, que as vezes os lábios da gente tiver meio que catigusinha come pra poder cheirar ó tá bem cheiroso os lábios da gente os lábios não, o bafo, né? é o bafo de onça aí bagunceiro, viu? pensa em um gorrozinho tanto como demais que uma bagunça limpa essa boca ou depois que eu comer eu vou passar sabão com medo ainda